Fala galera, acho que a antena área trazendo pra vocês mais uma gameplay dessa vez do game Argent Twinlites Galera, este game aqui tá muito top O game se chama Argent Twinlites Secrets of the Dark Orbs Eita caramba Jogo galera, muito interessante, por isso eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal Mas antes é claro, deixa aquele likezão, não esquece, o like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer, até aqui eu trago muita gameplay galera, vários e vários jogos aí Trazendo pra vocês, beleza? Então já se inscreve também pra não perder nenhuma novidade Lembrando sempre aqui do parceiro do canal galera, é o Rei dos Coins Caso você não conheça o Rei dos Coins aqui, você pode fazer as recargas do cartão da Google Play nos seus jogos galera, beleza? E aqui você pode tá carregando o valor que você quiser, ou seja, quanto valor que você quiser, entendeu? Quebradinho aqui você consegue fazer, não precisa tá carregando aqueles valores fechados aí De dar uma moralzinha né, já não sobra nada aí, você carrega o que você precisa, beleza? Tamo junto, o link vai tá na descrição, depois dá uma olhadinha aqui, muito interessante Beleza? Tamo junto galera, vamos para o vídeo rapaz Argent Twinlites, vamos que vamos galera Testar este game aqui que parece tá muito top cara, parece tá muito top Beleza? Já vou botar aqui ó Pra gente poder começar E vamo que vamo galera, vamo ver qual é desse game aqui ó Começou interessante Eita top, a imagem tipo anime né cara Começa com tipo um leilão né Vamos dar um preço maior né Deixa eu colachar logo Já joguei logo 4 milhões cara Eu nem sei se eu tenho esse dinheiro Que isso, 10 milhões? 10 milhões? Que isso? Que isso rapaz, o cara ficou bravo Cara, você é 100 milhões, jupai Cara, você é 100 milhões, jupai Ai, que top demais, que isso rapaz Que absurdo Ai, toma de dinheiro na cara rapaz Que maneiro cara, que maneiro Início muito top Começamos os ataques né Marcamos a skill aqui ó E tap the enemy A gente vai pra lá e dá a skill A gente faz a movimentação galera E depois dá o ataque Nossa mãe Roubado Nem um pouco, imagina O que eu gostei desse game galera É a questão Da movimentação Dentro da partida Vocês veem Que lembra muito Aí os jogos de Final Fantasy Antigos né Principalmente Tatics né Aquele jogo Final Fantasy Tatic Que você tem a parte Da movimentação Tática dentro do game Lembra também o game Que eu trouxe aqui no canal Do Fullmetal Outchamps também cara Que a movimentação É bem parecida Eu curto muito Esse estilo de jogo assim Que essa movimentação Cara, eu gosto pra caramba Então Trazendo esse game Pra vocês aqui Porque tá Bonito pra caramba Argent Twin Lights Secrets of the Dark Eita caramba Olha a imagem Cara A história Deu muito maneiro Tem toda Uma história Por trás né Cara Olha a baleia Os bichinhos foram Atacar mesmo Ah meu Deus do céu Eu não acredito Você perdeu a coleção De bobeira Essa mesmo Vamos lá Ataque Ah tá Dessa vez O inimigo começou Atacando A gente conseguiu Bloquear E fizemos um Contra-ataque Pelo que eu entendi Bloqueio E contra-ataque Não houve Movimentação Na nossa parte né Aqui eu consegui Vantagens Desvantagens Elementais né Isso aí tem Muitos jogos Nesse estilo Que tem isso Vou atacar Vou atacar Ele Com ataque Normal Tá galera Esse é um ataque Bem básico Eita gigante Bicho Aqui já mostra Algum tipo de ataque Aqui eu posso Tá me movimentando Tá vendo galera Vai dar tipo um especial Aqui ó E eu saí da Movimentação do mapa Vocês puderam ver Que eu vim pro lado de cá Muito interessante Novamente Novamente Aí a movimentação Esse já foi Derrotamos o boss O resto Corre Vai embora Nossa Destruiu o troço Todo Galera Tá muito bonito Tá muito Muito bonito O game Eu tô vendo Mas não tô Acreditando Tá muito bonito Tô passando aqui Pra ficar um pouco mais rápido Né Eu acredito que é só o seu 328 E aquele vaso que eu comprou Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Não 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 Ah 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 Isso é melhor Ei O que vocês estão fazendo aqui? Como eu até até chegar? Ai Tá tipo dentro do vaso mesmo Cara Warion Helmets Ganhamos uma coisinha aqui Finalmente Estátua da batalha Como é que funciona aqui? O ataque, defesa Recovery HP Vamos para a próxima história Literalmente É uma história Tá? Não é Tipo assim Aquelas brincadeirinhas Não, cara O game tá muito maneiro Modo história Start Não tem como voltar Então vou dar um start aqui Capítulo 1 The Dark Orbs Episódio 1 Episódio 1, né? Eu vou dar uma passada aqui, galera Para não ficar muito longo Mas você vai poder estar acompanhando a história, tá? Tem uma história realmente muito bacana, cara Muito bem trabalhada Vamos para o World Aqui, ó Quando clica em World O que que aparece? Um mapa gigantesco Tu achava que a baleia era grande? Olha esse mapa doido Vamos colocar o Dragon Start the Battle Começar a batalha aqui, né? Cara, galera Não tô acreditando O jogo, ele é muito bem feito Muito, mas muito bem feito mesmo, cara Me lembra um pouco de Gash Impact Na questão dos gráficos, tá? É Até na questão da parte de a gente estar Interagindo A gente interage muito Dentro, assim, desses CG's, né? Que fazem parte do game, na verdade Mas Cara, tá muito bonito Eu vou estar passando aqui, galera Porque E a jogabilidade na batalha Eu achei muito interessante Vou ativar Ah, tá Movimentação Vamos ver Ativar pra ela Movimentação Up Vamos atacar aqui com ele Engraçado que ele ataca e atravessa, né? E daqui mesmo a gente já vai seguindo pelo maior... Cara, que isso, galera? Conseguiram fazer um jogo que realmente me chamou a atenção, cara Olha Esse aqui me chamou muito a atenção Vamos lá, toma E a gente vai avançando pelo mapa, né? E vendo as paisagens e tudo mais Vamos passar aqui a história, né? Pra poder ficar mais legal Vamos atacar aqui com esse aqui, ó Atacou e explodiu, mas foi melhor que ficar esperando Tem câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2 Eu preferi a câmera 1 Tem tipo um contra-ataque, né? Atacou ela também Eu vou dar um Up nele aqui Dá um Up na defesa, na movimentação Eu vou matar logo esse aqui Que aí fica mais fácil, né? Ué, vai atacar o dragãozinho, pô? Não se faz não, hein? Tá, agora já foi Como eu falei, eu vou passar aqui a essa parte O que a gente pegou aqui? Pegamos uma espada, né? Três estrelas Vamos para o deck aqui Já ganhamos a experiência Hero Olha isso, cara! Que maneiro! Vamos equipar aqui, né? Tem um set aqui também Tem um set aqui também Isso aqui é pelo jeito que dá para melhorar, né? Ah, tá, ganhamos aqui critic damage Conforme deu uma upada aí, ó Hero Modo história E tá mandando continuar uma outra história aqui, galera O game tá maravilhoso, tá? Não tem, cara, não tem reclamações a princípio Só deveria estar em português Fora isso, cara, fora isso Eu não tenho muitas reclamações do game, não, cara Não tem muita coisa para falar, não Porque o game tá muito, muito bonito Ah, aqui tem, ó Dispatched Hero A gente pegou, tipo, um hero de graça Um herói de graça aqui Para poder estar usando level 60 De checks Aí parte aqui para outra batalha Galera, não tem mais o que falar, cara O game tá maravilhoso Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba também Gráficos maravilhosos História muito boa Tá parecendo anime Ao mesmo tempo é um Gash Impact Misturado com Final Fontes Tactics É um negócio lindo e maravilhoso Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba O link vai estar na descrição para vocês baixarem Beleza? Tamo junto E é isso aí, até o próximo vídeo, galera Valeu! Se quiser que eu traga mais vídeos, é claro Desse game, bota no comentário aí, não esquece não Tamo junto E é isso aí, até o próximo vídeo